Ficávamos todos na expectativa das novidades que minha avó iria trazer do inimigo, como se fosse possível hesitar entre um grande número de assaltantes eventuais, e logo após meu avô dizia, reconheço a voz de Suan. É claro que nós temos que nos acostumar com a seguinte manobra, a seguinte estratégia do nosso narrador. Tem alguns tipos de sentimentos que nós temos que são muito leves, muito delicados. Tem uma outra palavra que está me fugindo agora, mas por enquanto vamos colocar alguns sentimentos leves, alguns sentimentos delicados, muitos sentimentos fugidios. Muitos sentimentos sutis. Bom, para tentar mostrar esse sentimento sutil, eu trago a evidência e o fortaleço. E aí, uma vez que o meu leitor lembra o contexto, ele novamente traz para o nível do sutil. O que eu estou querendo dizer com isso? É claro que todos não ficavam na expectativa quando a avó saía lá para ver quem que era, quem que ia assaltar a casa deles. Mas é esse pequeno sentimento. É essa quase que sombra de sentimento quando, por exemplo, você está esperando o teu colega, ele foi ao banheiro, sei lá, vocês estão andando na rua e ele foi ao banheiro. E de repente ele demora mais. E aí é aquela coisa que talvez fica lá somente como sombra, como vapor, assim, se acontecer alguma coisa com ele. Não chegou ao nível de você efetivamente se preocupar com aquilo ali. Chegou somente a te dar um certo desconforto que você e eu não trazemos ao nível do explícito. O que o narrador está fazendo é analisar essas nuances. Então, ficávamos todos na expectativa das novidades que minha avó iria trazer do inimigo. Como se fosse possível hesitar entre um grande número de assaltantes eventuais. E logo após, meu avô dizia, reconheço a voz de Swan. De fato, só se reconhecia a voz dele. Mal se enxergava o rosto de nariz recurvo, olhos verdes, sob a testa larga rodeada de cabelos louros, quase ruivos, penteados a bressã, porque acendíamos o menos possível de luz no jardim para não atrair os mosquitos. E eu ia disfarçadamente mandar dizer que trouxessem refrescos. Bom, de fato, só se reconhecia a voz dele. Mal se enxergava o rosto de nariz recurvo. De fato, só se reconhecia a voz dele, nós temos que ler aqui, quando nós reconhecíamos o seu rosto. Essa seria a frase tradicional. Mas nós reconhecíamos o rosto dele mais ou menos. Por quê? Por conta da luz que eles sempre deixavam apagadas. As luzes que eles deixavam apagadas. De fato, só se reconhecia a voz dele. Mal se enxergava o rosto de nariz recurvo. Quando se enxergava, mal, o rosto de nariz recurvo. Olhos verdes sob a testa larga, rodeada de cabelos louros, quase ruivos, penteados a bressã. Bressã, aqui a referência é Jean-Baptiste Prosper Bressin. É um ator, na verdade, que viveu de 1815 a 1888. E efetivamente ele introduziu um corte de cabelo típico dele. Um corte de cabelo escovado, deixando a testa à mostra. Minha avó achava muito importante, por lhe parecer mais amável, que os refrescos fossem servidos como por costume. E não de modo excepcional e unicamente para os visitantes. Para que o visitante não pensasse, nossa, cheguei aqui, eles tiveram que fazer todo o trabalho, de mim servia um refresco. Não, não, não. Na verdade, eu cheguei aqui, eles já estavam tomando refresco e eu simplesmente tomei refresco com eles. O senhor Suã, embora muito mais jovem que meu avô, era bastante ligado a ele, que fora um dos melhores amigos de seu pai. Então nós temos o pai de Suã, o pai Suã e o filho Suã. O avô era amigo do pai de Suã. Homem excelente, mas esquisito. A quem às vezes bastava uma ninharia, parece, para interromper os impulsos afetivos ou mudar-lhe o curso do pensamento. Várias vezes ao ano eu ouvia meu avô contar à mesa sempre as mesmas anedotas sobre a atitude que Suã pai tivera por ocasião da morte da esposa, de quem cuidava dia e noite. Meu avô, que o não via há muito tempo, correra para junto dele, na propriedade do Suã, que ficava nas redondezas de Combrai, e conseguira fazê-lo deixar por um instante, todo em lágrimas, a câmara mortuária, para que não assistisse ao fechamento do caixão. Deram alguns passos pelo parque, onde brilhava um pouco de sol. De súbito, o velho Suã se pôs a gritar pegando o braço de meu avô. Ah, meu velho amigo, que felicidade passearmos juntos num dia tão lindo. Não acha bonito tudo isto? Estas árvores, os espinheiros, os alvares e o meu tanque? Você nunca me felicitou pelo meu tanque? Mas que cara triste é essa? Está sentindo o ventinho agora? Ah, por mais que se diga, existe ainda muita coisa boa na vida, meu caro Amedê. Bruscamente, a recordação da esposa morta lhe voltou, e achando muito complicado, sem dúvida, explicar como podia ter se deixado levar por um momento de alegria num momento daqueles, contentou-se com um gesto que lhe era familiar todas as vezes que uma questão difícil se apresentava a seu espírito, em passar a mão pela testa, enxugar os olhos e limpar os vidros do pincelê. Não pôde, no entanto, consolar-se da morte da esposa, mas, nos dois anos que lhe sobreviveu, dizia meu avô. É engraçado, penso muitas vezes na minha pobre mulher, mas não consigo pensar muito de cada vez. Muitas vezes, mas pouco de cada vez, como o pobre velho sua. Essa frase, né, muitas vezes, mas pouco de cada vez, como o pobre velho sua, tornara-se uma das frases favoritas de meu avô, que ele pronunciava a propósito das coisas mais diversas. Esse velho sua, na certa, me pareceria um monstro, se meu avô, que eu considerava o melhor juiz e cujas sentenças faziam jurisprudência para mim, ajudando-me com frequência a absolver faltas que me sentia propenso a condenar, não exclamasse. Mas como? Era um coração de ouro. Então, duas coisas que nós temos que separar na sintaxe aqui, né? Primeiro, naturalmente, ele iria pensar que o sua pai era um monstro, né? Como assim sair por aí comemorando o dia lindo do seu tanque de peixe, sendo que a mulher tinha acabado de morrer, né? Mas lembre-se que, assim como no direito, principalmente no direito common law, que a gente fala, né, onde os casos e os pareceres do juiz acabam formando a jurisprudência, né? Então, os casos anteriores são usados para formar a base da lei para os casos que irão vindo. Do mesmo modo que acontece isso, as frases do avô, do narrador, formavam a jurisprudência para que ele pudesse julgar as coisas da vida. Se o avô dele falou diretamente, mas como? Era um coração de ouro, isso anulava em nosso narrador todo o impulso de querer reprovar ou taxar o sua pai de monstro.